Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays E bom rapaziada, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês meu primeiro vídeo de MX Bike aí, família, que é treinando grau na fanzinha 160, rapaziada Então família, esse vídeo aqui, mano, como eu falei pra vocês, é o primeiro vídeo de MX Bike, bora treinar aqui então, rapaziada Bora ver se ela sobe de terceira, ó, de terceira não sobe não, hein, rapaziada, bora dar aquela reduzida, aquela freada Segunda, vamos ver se sobe, mano, de segunda acho que o bagulho sobe, hein, pera aí, bora ver, ó, de primeira, hein, só de primeira, rapaziada Tem que segurar muito a embreagem, mano, pra ela subir, ó, olha ela cortando, rapaziada E família, quero ver bastante like aqui nesse vídeo, fechou, rapaziada, por ser o primeiro vídeo aí de MX Quero ver geral regaçando o likezão, mano, ó, nossa, essa fanzinha aqui tá apela, hein, rapaziada Baixei ela lá no canal do Mapinha, quero até mandar um salve pra ele aí, o Mapinha é o cara que tá fazendo o MX Bike aí Mobile, né, rapaziada, ó, só corte, hein, rapaziada, ó, o corte com ela, ó, olha ela cortando, ó Toma, rapaziada Cê tá doido, é muita melodia, família, vambora Ó, segura a embreagem, tomou, ó, dá aquele jeitão, ó Bora pegar aqui, rapaziada, ó, quer ver, ó Deixa eu dar uma reduzida, bora pegar a primeira aqui, ó, bora ver, hein, rapaz Então toma, ó Puxa, sobe fácil, né, mano Então toma, rapaz, ó, daquele jeito Ó Toma Eita Até caí ali, rapaziada, cê é louco, mano Enfim, vamos continuar aqui Deixa eu dar a volta aqui, ó, calma aí, mano Aí, ó, agora sim, ó, vambora Ó Segurou a embreagem, rapaziada Subiu Segurou a embreagem Ó, não foi agora, não Dá a reduzida E bora Ó, quando ela sobe muito Eita, cê é louco, mano A moto tá lá embaixo Tá porra, mano Aí, aí, rapaziada Por ser o primeiro vídeo, né, mano Dá esse desconto aí pra nós, rapaziada, ó Vambora Quando a bicha sobe também, cê está ligado, filho Ó a melodia, ó É assim que é a melodia, rapaziada Que cês falam aí em São Paulo Ó Ó Ó Ó Então toma, rapaz Bora, fi, ó Ó Ó, bora ver, hein Ó Agora sobe Só que tem que controlar no freio, né, rapaziada O freio de trás, mano Tá a bala Ó Subiu, desceu, rapaziada Ó Ó Eita Caiu ali, mano Vambora Ó, bora ver na terceira pessoa, rapaziada Ó Na terceira pessoa aí, ó Pra vocês verem, ó Ó Chama Terceirinha Terceirinha o bagulho é mais difícil de subir, né, mano Bora ver, ó Ó Vambora Segurar aqui Nem de terceirinha o bagulho sobe, mano Tem que ser bem devagar mesmo, rapaziada Praticamente parar a moto É assim que dá grau no MX, né, rapaziada Não é? Foi assim que o meu parceiro DS lá me ensinou, mano Ó Ó Chama, rapaziada Chama no corte, ó Ó O bagulho cortando, rapaziada, ó Ó Chama aqui chão, meus parceiros Só marcha Vambora Ó Tomou Eita Rapaziada Então, mano O videozão basicamente foi isso aí É um video bastante rápido, tá ligado, família? É isso, mano Tá ligado? Treino no grau no MX, ó Ó Bora ver se o bagulho sobe agora Ó Ó Subiu, mano Vambora Ó Quase que eu caio Então é isso aí, família Eu tô indo nessa Fechou, rapaziada O videozão bem rápido aí, ó Vou trazer muito mais vídeo aí com os parceiros E é isso, mano Vambora Marcha no que é